Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri De Ipanema, que nasceu Por que se goza, não sei Bracês aberto e sempre a esperar Os bem-segredos Quero ficar bem à vontade Na mesma pessoa sou Descobri dois, sete mares Navegar eu quero Ó, uma luz azul que cria Com uma firmeza enquanto eles estão farolos E os recifes lá de cima Me avisam de perigos que chegam Andando desde Ipanema De Ipanema e da Malacá Segura o céu no céu Braços abertos e sempre a esperar Hoje eu cheguei Que nada é a vontade Na verdade eu sou o anjo E todos os sete mares Que nada é a vontade Que nada é a vontade Na verdade eu travelling no intelligente Ainda eu sei por aqui Como eu tenho um Então eu vou sentir Que nada é a vontade Legal! 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 Já que nós estamos bem familiarizados, vou apresentar para vocês o pessoal da Banda Vitória Regia. João Bosco nos teclados, senhoras e senhores. Chumbi no contrabaixo, senhoras e senhores. Legal! Paulinho Black na bateria. Paulo Black na bateria, senhoras e senhores. Nabuco na guitarra, senhoras e senhores, do Nabuco na guitarra. Serginho Trombone do Trombone, senhoras e senhores, Serginho Trombone. Bartolo Ludrombetti, senhoras e senhores. João Batista no saxofone, senhoras e senhores. João Batista no saxofone, senhoras e senhores. Vamos, Cebolinha. Sabe aquele negócio aí, Cebolinha. Cebolinha na conga, senhoras e senhores. Só o Cebolinha. Leva, Cebolinha. Leva, Leva! Leva, Leva, Leva! Leva, Leva! Leva, Leva! Estava bom demais, estava bom demais Vamos continuar Um, dois, três Se me lá, não vou Um, dois, três